A CIDADE NO BRASIL Como de costume, cada um pro seu par Dando meia volta e voltando pro lugar Como de costume, cada um pro seu par Dando meia volta e voltando pro lugar Os cavaleiros tiram o chapéu Jogam para cima e vão com suas damas Os cavaleiros tiram o chapéu Jogam para cima e vão com suas damas Agora é hora de dançar o rock Vamos virar os caipiras roqueiros Agora é hora de dançar o samba Vamos virar os caipiras tambistas Agora é hora de dançar a balsa Vamos virar os caipiras roqueiros Vamos virar os caipiras roqueiros Não deu certo não É melhor termos caipiras Ficou esquisito Virarmos moderninhos Não deu certo não É melhor termos caipiras Ficou esquisito Virarmos moderninhos Nós queremos a quadrilha Como sempre foi Com um casamento e um baile depois Nós queremos a quadrilha Como sempre foi Com um casamento e um baile depois Com um casamento e um baile depois Eu nunca vi com a quadrilha igual Ela é moderninha e bem alegre Eu nunca vi com a quadrilha igual Ela é moderninha e bem alegrinha Eu nunca vi sua filha igual Ela é moderninha e bem alegrinha Ela é moderninha e bem alegrinha